He he, o Mario da Youtuber aqui, quem fala é o Daenerys e sem dizer que é mais um vídeo. O vídeo de hoje, campanha com o Jon Stark Targaryen aqui. E estamos, num momento, tentando ajudar a Daenerys Targaryen a conseguir terminar com a guerra dela pra gente conseguir, finalmente, nos legitimar como Targaryens. Uma coisa que eu queria falar é que, como vocês podem ver, o Tridente tá sendo dominado pelo Rei Daenerys, o Cruel, Tully, que é filho do Edmure Tully. E, bom, ele tá se declarando Rei, ele tá com algumas terras aqui, leais a ele. Inclusive, ele conquistou essas duas terras que pertenciam ao vale. E temos também o Rei do Ferro, que é o Qualon Greyjoy, filho do Victarion Greyjoy. Filho aqui do Victarion. Então, são dois reinos ainda que não se juraram a nós. As Terras da Tempestade, eu acho que eles não estão se jurando a nós no momento, porque eles estão em guerra. Mas, logo depois, eu acho que eles vão. A gente tem o Robert II aqui, filho do Idric Storm, que ainda tá vivo. Isso que eu acho engraçado, ele ainda tá vivo. Ele não herdou. Ele é um bastardo, ele não foi legitimado como Baratheon. Então, ele não herdou as Terras da Tempestade. Mas o filho dele herdou, porque o filho dele é um Baratheon legítimo. Porque se casou com a Shireen, de uma forma de um casamento regular. Mas, mesmo assim, a casa se tornou Baratheon. Temos aqui também a casa do Sir Barristan Selmy, com o filho dele. Com o Sir Barristan Selmy. Com o Sir Davos Seaworth. Cadê a casa Selmy? Casa Selmy... Porra, qual que era a casa Selmy? Bom... Vamos ajudar aqui. Os problemas que a gente tá enfrentando. Vamos vir pra cá. Aqui, a gente tem que ir até a capital. E outra coisa que eu vou fazer... Vamos ver os exércitos de Dorne. 40 mil exércitos em Dorne. Aham. Vocês tem navios, Dorne? Os Dany tem navios. Lannisters, 36 navios. Já deve ter pegado os Velaryon, né? Não. 89. Já peguei os de Dragonstone. Já, já peguei os da capital. Um naviozinho? Tá ótimo. Vamos ver aqui pela costa de Dorne. Não, mas eu já peguei todos os navios disponíveis em Dorne. Verdade. Quando eu faço isso, pronto. Aqui eu peguei todos os navios disponíveis na Campina. Vamos levar os 40 mil homens... Pra cá. Pra gente conseguir derrotar logo. Bom, precisamos nomear alguém pra guarda real. Olha o nosso filho Rhaegar aqui. Tô usando o capuz e tudo mais. Pena que ele é um covário, mas acho que isso a gente consegue... Consegue mudar aí. O Eddard também tá andando muito bem na espada. Vamos ver. Me traga uns melhores cavaleiros. Temos o Sir Jamie Kendal, que tem 9 de duelo. Talvez seja ele. O Sir Lymond Clint, 8 de duelo. E o Sir Tastaini da Casa Dalt, 8 de duelo. Então vai ser você, Sir Jamie. Você não quis? Cara, eu morro em tanto, Sir Jamie. O Vicon Harlow, que possui a espada Nightfall. Ele acabou de declarar guerra contra o Qualon Greyjoy pelas Ilhas de Ferro. Pelo comando das Ilhas de Ferro. O Protetor do Sul vai pro Randall Tyrell. Cara, todos os antigos lords já morreram. Vocês podem ver que só tá tendo os filhos deles. Então, complicado. Vamos dar pro Randall Tyrell. Bom, esse exército a gente consegue pegar. Declarar uma revolta contra o Lorde da Tempestade. E o Owen quer se casar. Eu vou deixar ele se casar com quem ele quiser. Pronto, vamos tentar nomear mais alguém aqui. Sir Lymund Clint, Sir Horace, que tem 7 de duelo. Sir Mark Cox, 7.17. Acho que vai ser você, Lymund. Pronto, Lymund Clint entrou pra Guarda Real. Agora sabe o que a gente tem que fazer. Opa! Putz, quase que a gente entra em um duelo contra o Dona do Triarcado de Volantes. Vamos mandar nosso navio então direto pra capital, não é? Pelo menos essa batalha a gente já ganhou. Ganhamos facilmente até. Pra quem é que vai ir o Senhor e o Warden do Oeste? Eu vou dar pro Howland Reed, cara. Você já é o Warden do Oeste, eu vou dar pro Howland Reed. Deixa eu só fazer isso aqui. Pô, declararam uma revolta da fé. Declararam uma revolta da fé contra o John. A gente pode nomear comandantes Porque eu tô precisando de mais comandantes No momento Cinco podemos, beleza Vamos nomear você, Roderick Forrester Vamos nomear quem mais? Vamos nomear o Brandon Stark Vamos nomear o Você que é um brilhante no comando Quem mais, quem mais? O Rickon Stark Então aqui quem que vai nomear Vai ser eu, o Rickon E esse cara aqui Beleza King Dennett e o Cruel aceitou A oferta de paz do Vale Eles perderam alguma guerra Alguém morreu Você morreu Vamos organizar o exército aqui Tá, Arthur, você pode comandar Ao lado do Bennett E ao lado do Brandon Stark Não, o Brandon Stark comanda Vai Ele vai comandar com o Amber Pronto, juntamos nossos exércitos Alguém morreu Brandon Não Brandon, não Morreu contra esse cara Que fugiu contra mim Eu não acredito Eu não acredito E ele fugiu contra mim Não Não Eu não vou perdoar não Eu não vou perdoar não Eu vou tomar a capital dele Vamos Nossa, cara Brandon morreu Então Toma o Winterfell E Toma o senhorio de Winterfell também Nossa, quase que eu dei King's Landing pra ele Pronto Ah, Recon O Recon tá com filhos Ele se casou com uma Pessoa comum Jane Stark Darlesse Stark E Doran Stark O Brandon não teve nenhum filho Ainda bem Seria meio triste A Sansa O filho da Sansa É o Royce Baelish Tô irritado, cara O John tá irritado agora Por que que eu fui dar o comando pro Brandon? Não Eu vou precisar dos navios aqui, na verdade Por que que você tá preso, hein? Você consegue pagar pra sair? Você consegue 70 de ouro, vai Paga pra sair, então Vou fazer ela pagar pra sair Por causa da Lei Good Engraçado que eles têm muitos exércitos aqui Vamos chamar a Daenerys pra me ajudar na revolta contra a Fae? Por favor, seria meio bom Eita Vissauro, o bondoso, foi morto Pelo Lorde Comandante Robert da Guarda Real Ele tem 17 de duelos, isso é incrível Vamos dar algum Bennet Se você vai se tornar Vai aprender a defender bem, Bennet Tá, vai, vamos continuar aqui Uma nova casa surgiu A casa Botogonor A casa Quedar Beleza, usurpou os títulos De um Osgrey Tirou o castelo do Osgrey Coitado Coitado Deixa eu falar pra vocês pararem com a guerra Por que eu posso chamar esse cara de Castamere? Tava com quem? Tava com o Tyler em Castamere Eles foram a casa que Castamere foi dada Eu posso chamar esse cara pra trial Um jogamento, eu não sei se eu vou chamar A Myrcella também, mas foi o que eu falei A Myrcella vai ficar presa A Myrcella A Myrcella A Myrcella A Myrcella Ela é justa E você, Martin Martin Lannister Martin Lannister Não, não vou fazer isso agora, não E a mulher decidiu não parar a guerra Little Valyria Não vou te dar dinheiro não, cara Little Valyria Que legal O nomezinho que ficou E aí, Danny Por que você não faz eles acabarem logo com a guerra? 99% Faz alguma coisa, Danny Deixa eu aumentar a velocidade Mas eu quero tomar logo o castelo Quero tomar o do volante inteira A gente pode nomear um padre Quem que vai ser o padre? Você Sandor Trent Mestre de navios Vamos dar pra quem? O posto de mestre de navios Pro Rickon Stark Xubom Rickon, você vai ser mestre de navios Conselheiro Alguém que gosta bastante de mim Barron Clark Stark Beleza Marjorie Tyrell? Ben Hogg Nossa, Tyrell A Marjorie se casou com alguém da casa Hogg De rainha pra... Pronto, acabou Daenerys, por favor Obrigado Obrigado Não, Roderick Roderick Você que é o reino do norte, Roderick Não, 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 não Não, 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 não Se é pra dar O reino do norte pra alguém Rickon, já vou te dar o reino do norte, então Pronto Pronto Melhor do que eles ficarem reclamando E depois da guerra Eu não quero isso, não Eu não quero problemas com guerra, não Olha, já nasceu alguém Meu Deus Coitada Foca na fé, querida Cold Gods Meu Deus Eu mandei ela focar na fé E ela segue os deuses Meu Deus Ele também Reus Riga Beleza Beleza, beleza 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 Vamos mandar logo nossos homens pra cá e acabar com a revolta. Logo. Guarda do... Isso. Vai. Samuel Arad. Será que finalmente a gente não vai ter problemas com guerra? Cadê a revolta? Onde que foi a revolta? É aqui mesmo a revolta? É essa? É 400 homens? Não acredito. O cara declarou uma revolta contra mim com 400 homens. Nossa, você foi morto em ordens da... Da grande Ariane Martell. Ela teve um... Que? Beldekar de Dorne. Olha só. Alguém com traços valyrianos vai reinar a Dorne. Só vem pra cá, né? Tá. Por que a infiel? Ela teve bastardos? Sei lá. Talvez ela tenha traído o marido dela e... Pronto. Acabei com a revolta da fé. Cara, por você ter declarado uma revolta de 600 homens contra mim... De 400 homens contra mim... Eu não vou te deixar nem ficar vivo. Eu não vou te deixar ficar vivo, não. Não, não, não. Sim, é o jeito antigo. Pronto. Pronto. Não, Danny. Não, uma guerra não. Será que eu consigo me legitimar antes disso? Porque eu devia começar uma guerra. Consigo. Beleza. Beleza. Pronto. Pronto. Não, tem como eu entrar nesse mérito de honrar as duas casas e me tornar um Stark Targaryen? Mas, não. Eu gosto da parte de Targaryen. Não quero criar outra casa. Sim, agora eu sou um Targaryen. Jon. Então, pronto. Me tornei um membro da casa Targaryen. Filho legítimo do Rhaegar Targaryen. Com a Lyanna Stark. Coitada da Lyanna Stark aqui. Mas, temos nós e nossos filhos. Agora se tornaram Targaryens. Nossa esposa ainda nos odeia. Eu espero que ela pare de nos odiar em algum momento. Eu vou aceitar o pedido de guerra dela. E eu vou mandar um presente pra ela. Acho que isso... Pronto. Jon Targaryen. Agora, a gente precisa nomear alguém como Mão do Rei. Quem que vai ser Mão do Rei? Quem que vai ser Mão do Rei? Você seria um ótimo Mão do Rei. Você também. Mas eu vou colocar o Alto Sepitão. Pra ficar em paz com a Fé. E não ter problemas. Mestre de Armas. Vamos colocar... Putz, eu queria o Halland... Putz... 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 O Recon. Me dá o Halland Reade, Recon. Não tem como eu tirar a vassalagem não. Beleza. Beleza. Vou colocar você pra treinar crianças. Mestre de Moedas. Vai você mesmo. Faça caridade. Será que eu só quero... Colocar... Pronto. Éder de Targaryen. Pelo menos vem comigo. Tá. Quem mais a gente pode colocar? Alguém pra conselheiro. Conselheiro, 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 conselheiro. Conselheira. Não é você. Beleza. Será que agora eu consigo? O George Henry está vivo. Pronto. Pronto. Nossa. Poético até. O Halland Reade ensinando alguém que é o Éderd. Éderd de Targaryen. Está prometido pra Denis. E o Rhaegar está pra Rhaella? E o Rhaegar está pra Rhaella? Nossa. Sensacional. Sensacional. Pronto. Pronto. Se a gente quiser agora... Royal Claim no Tridente. Cara, o Tridente pertence a mim. Randal Tyrell declarou guerra contra mim. Eu vou ter que destruí-los também. O Exército do Norte... Beleza. 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 Beleza, cara. Tranquilo. Eu vou tomar o Tridente primeiro. Depois eu acabo com a Campina. O Norte se juntou a mim também, se não se juntasse. Os Dornezes se juntaram a mim. Pronto. Karstark se juntaram a mim. E agora é só acabar com essa revolta mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar dois exércitos... Três exércitos importantes pra... Capital dos Tullys. E vocês se reúnem em King's Landing. Se reúnem em King's Landing. E os Greyjoys ganharam... E continuaram com as terras deles. Pronto. Pronto. Homem insuficientes pra eu tomar o Tridente. Três exércitos. 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 Sou eu que estou dominando. Tá, beleza. Vou colocar outra pessoa. Mais comandantes, vai. Nossa. Cara, tem um cara... Um comandante chamado Ramsay. Trickster, Trickster é sempre mal. Pronto, ali a gente vai tomar... Dennett, o Cruel. Eu vou te muito te mandar pra patrulha. Ou não, eu mato ele. Royce Baelish é conhecido como O Negra. Pô, eu mato. Ele é o Cruel, né, cara? Ele quis minhas terras. Ele literalmente me desafiou e quis minhas terras, né, cara? Então... Acho que não tem muito como eu ajudar ele, não. Não sei se eu vou matar ele. A minha vontade é matar ele. É o que, mano? Tiraram o Stormzend do cara. Eu acho que eu só não vou matar ele, porque ele tecnicamente... Ah, eu achei que... Ah, eu achei que... Beleza, beleza. Eu achei que o Edred Targaryen tinha domado um dragão já. Eu até fico assustado aqui. Onde é que está o Rhaegal? O Rhaegal tem um filho... O quê? Ah! Tem mais dois dragões vivos! O filho do Drogon, que é o Trisex, e o Parclon, que é filho do Rhaegal. E o Viserion tem um ovo de dragão ainda. Ah! 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 Que negócio... Ah! E eu achei que o Rhaegal 37 O que termina? Vamos dominar logo esse castelo Pronto Quem que tá preso? Beleza Vou pegar a família dele E esse daqui toma o Highgarden Ok Que call for Dragon Riders Que call for Dragon Riders Quem que é o dragão sou eu O Rhaegal deve estar em King's Landing Toma o Highgarden Ah, tô com uma linha de surpresa Que é a casada com o Denet Não, não fez nada O John não faria isso O John não faria isso Aqui tá tomando o Highgarden Beleza Vamos acabar primeiro com E aqui, como é que tá a situação em Highgarden Beleza Parem com guerras O reino inteiro tem guerra E os caras querem ficar Porque querem ficar guerreando Obrigado, Jacares Velaryon Não, não, não Aqui Dragonstone 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 tá com quem? Eu quero Primeiro eu quero Dragonstone Me dá Dragonstone Que alto, cara Eu vi o meu diabo Tô feito isso Mas ainda vou tirar mais Ah, pera Ah, eu tirei Dragonstone Dele Ele se declarou contra mim Que isso, ele puxou muita gente Contra mim Não é possível, mano O que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso, cara? Ahn? Meu Que errado Que errado Que errado Oh, Daenerys Chega aí Cadê o Rikon, hein? Por favor Por favor, cara Rikon Tipo Tô precisando muito De ajuda Aqui no momento Temos aqui um exército Dos Karstarks Tá, temos Vamos lutar contra você Vamos lutar contra você Prepare pra morrer, cara Eu vou atacar com força Ataca Está tudo acabado Não, não Morre O que é, cara? Ahn? Tão Têm 容 aqui, vacilei. Vacilei bastante. Opa! Conseguimos ganhar! Meu Deus, a gente conseguiu ganhar essa batalha. Deixa eu colocar logo alguém pra... Putz! Cara, precisa de mercenários. Não, vamos aqui, cara! Ai meu Deus, eu tô fudido. Tá acabando essa guerra. Putz! Ah, cara! Pronto, eu saí do comando ali porque eu sei que ali estragou. Eu quero saber cadê o Rhaegal. Se eu conseguir o Rhaegal, eu acho que eu consigo acabar com essa revolta. Só por causa do dragão. Que dragonstone! Por que eu não posso? Espeça o dragão, vai! não, não, não esse, 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 eu não quero 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 esse, não, você, não, 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 não Eu não quero esse dragão, cara. Ah, eu tô fudido nessa guerra. Eu tô muito fudido nessa guerra. Eu quero o Rhaigon, não o filho do Rhaigon. Chegou. Chegou o exército do Rhaigon. A patrulha da noite tá se oferecendo em me ajudar. Beleza. Beleza, por favor. Não queria, velho. Aquele dragão. 200 chances formidável? Não, não tô formidável na espada. Eu tô formidável na espada. Eu tô formidável na espada. Eu tô formidável na espada. Cara, o bom é que umas casas estão se declarando pra mim, meu. Se eles chegarem e eu juntar todo o exército aqui, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Agora o Brico morreu, não! Ah, eu não tô acreditando, cara. E tem 20... Não acredito. Não acredito. Gente, eu vou ter que pausar aqui e fazer alguma coisa. Tipo, dar uma pausa e repensar minhas ações. Porque tá complicado, cara. Tá complicado. Se a Daenerys não vier me ajudá-lo, se eu não conseguir domar um dragão... Isso aqui vai ficar complicado. Todos eles se voltaram contra mim. Porque eu pedi Dragonstone pra ele, mano. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima. Essa foi a campanha com o Jon da casa Targaryen. E é isso aí. Nossa, complicado, complicado. Falou, galera. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.